Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Já aproveita para se inscrever, toda semana tem vídeo novo com temas variados, eu tenho certeza que vai ter um que você vai se identificar. Gente, hoje eu vim para um bate-papo, só conversar mesmo. Hoje é aquele dia que eu acordei faladeira, sabe? Falei, bom, hoje eu preciso conversar com as meninas, o canal estava meio que sem vídeo aí, eu preciso contar umas novidades para vocês. Meu fim de ano está assim, ó, uma loucura, todo embolado, e eu estava louca para vir comentar com vocês tudo o que está acontecendo. Então eu estou gravando esse vídeo, se você não gosta muito de bate-papo, tá? Então não assista, porque eu vou passar um tempinho aqui só falando. Então, gente, foi uma loucura, teve aniversário do Gustavo, vocês já assistiram o vlog? Corre lá para dar uma olhada, vale a pena para vocês verem a correria, o sufoco que foi para organizar essa festa. Esse ano a gente fez a festa aqui em casa, né? A grana estava curta, acabou não dando para pagar o buffet, e eu fiz em casa mesmo. Foi uma correria, mas ficou lindo, do jeitinho que eu imaginei. Então vale a pena assistir. Logo após o aniversário do Gustavo, gente, eu fui fazer umas comprinhas para abrir minha lojinha. Quem me acompanha há um tempo aí sabe que eu tenho um sonho, há muito tempo, tempo de ter essa lojinha, né? De vender as coisas, de trazer as coisas a um preço acessível para todo mundo. Então eu fui, fiz essa compra, abri, por enquanto a lojinha está só no Instagram. Ainda não coloquei a loja física, isso vai ficar para o começo do ano, porque agora não dá, gente, tá? Tudo que você vai atrás, as pessoas já estão parando, já está, sabe, encostando. Então eu tenho algumas festas lá, se vocês quiserem dar uma olhada, vai estar um Instagram aqui. Dá uma passadinha lá no Instagram, vê as fotos, curte, eu vou amar ter vocês lá próximo. E se vocês quiserem alguma coisa, me chama lá, porque sou eu que estou tomando conta e eu bato um papo com vocês lá no bate-papo do Instagram, tá bom? Então é isso, gente, chega de avisos. Eu tenho uma novidade que, nossa, eu estou me segurando muito para não contar para vocês, mas eu ainda não posso. Ano que vem vai acontecer. Mas foi assim também nesse fim de ano que rolou e foi fantástico. Gente do céu, eu estou muito feliz. Estou muito realizada. Mas vocês vão ter que esperar mais um pouquinho ainda para ficar sabendo. Esse ano foi um ano, assim, muito desafiante para mim. Nossa, muitas coisas aconteceram esse ano. Eu tive problemas de saúde, eu perdi meu vozinho. Então foram muitas coisas, assim, desafiantes real, sabe? Foi muito difícil. Parece que a coisa começou a melhorar, a aliviar agora, no fim de novembro para cá. Mas esse ano foi mega desafiante. Eu aprendi muita coisa nesse ano. Eu aprendi a trabalhar mais. Eu aprendi a estar mais com as pessoas que eu amo. Então, assim, para o ano de 2018 eu tenho muitos planos. E eu acho muito bacana, gente, a gente colocar os planos num papel. Tudo que está no papel você consegue ver aquilo todo dia. Então essa é a ideia do painel que eu quero fazer com vocês. Mas por enquanto que eu não trouxe o painel, anota aí o que você quer e coloca esse papel na geladeira, no espelho, em qualquer lugar que seja muito visível. Que você consiga acordar e olhar e falar, bom, é por isso que eu estou lutando. É isso que eu quero da minha vida. Então, tira um tempinho para você aí, senta, respira, faz uma meditação, relaxa, esvazia a sua mente e pensa exatamente no que você quer. Porque às vezes a gente vai fazer lista e a gente vai colocando tudo que vem na cabeça. E aí chega no final do ano, você olha aquela lista e fala, cara, que bosta, não tem nada a ver comigo. O que é isso? O que lista de merda é essa? Não fiz nada, mas também não era para eu ter feito. Porque não tem nada a ver comigo. Então, tira esse tempo, sabe, para se decidir o que você realmente quer, o que você realmente precisa, o que realmente faz sentido para você. Então, eu fiz isso, tirei esse tempo para mim e eu resolvi não fazer uma lista tão extensa, porque coisas pequenas a gente vai fazendo conforme a vida vai acontecendo, né? Por exemplo, para o ano de 2017, eu tinha a intenção de estar com o meu corpo muito melhor, muito mais sequinha, muito mais massa. Mas o que acontece? Eu tive vários problemas de saúde, fiquei vários dias aí sem treinar, fiquei meses, dois meses. A última minha foi quebrar o copo, quebrei o copo, fiquei dois meses sem treinar, dois meses sem comer direito. Então, assim, são planos que não dá só para a gente decidir como vai ser, sabe? Isso acontece, são dificuldades que acontecem e é super natural. A gente vai passar por isso e a gente só não pode desistir. Então, a ideia do painel e a ideia de manter a listinha aí. No lugar super visível, é para você se lembrar todos os dias porque é que você está fazendo isso, o que você está buscando para esse ano. Gente, eu vou contar algumas coisas aqui para vocês sobre o que está na minha lista, só para dar sequência no vídeo, né? E aí, no fim do ano, eu volto para contar para vocês o que rolou, se deu certo ou não. Então, esse ano eu tinha plano de fazer uma viagem, que não rolou, não fizemos. A gente foi para o Batuba, amo o Batuba, sempre estamos por lá, mas eu queria fazer uma viagem para um lugar diferente, com a minha família e acabou não rolando, sabe? Então, acho que essa é a primeira da minha lista, porque a gente acaba postergando, né, gente? A gente acaba passando, gastando dinheiro com outra coisa que poderia passar em branco e a viagem vai ficando. Então, a minha intenção é, entrou janeiro, já ir em um desses... Ah, gente, esqueci o nome. Ah, nessas agências turísticas e já fazer um plano para uma viagem, nem seja para o fim do ano, mas já fazer, já ir pagando, já ir guardando a grana para ir viajar. E eu sugiro que vocês façam mesmo, tá? Porque viagem, gente, só enriquece. Em vez de você gastar lá 200 reais uma roupa, paga aí todo mês 200 reais, vai chegar no fim do ano, você vai fazer uma viagem maravilhosa. O segundo plano, assim, que eu acho que é o mais importante no momento, é que eu quero ficar um pouco longe do celular. Lógico que não dá, né, gente, por conta do meu trabalho de, ai, não quero mais usar o telefone, não é isso, né? Eu vou continuar gravando para vocês, postando fotos, estar presente. Mas acontece que, às vezes, a gente entra nas redes sociais e perde horas nas redes sociais, sendo que eu podia estar fazendo alguma coisa com o meu filho, eu podia estar conversando com o meu marido, e isso é uma coisa que ele me cobra bastante até, tipo, ai, larga esse telefone, deixa esse telefone de lado. E eu tento, gente, eu tento ser o melhor que eu posso em tudo, né? A melhor esposa, a melhor, mas a gente falha, não tem jeito. Então, acho que esse é um plano meu para 2018, deixar um pouco o meu celular de lado, deixar um pouco o meu celular quieto. Isso eu já coloquei em prática, até final de semana eu fui para a casa da minha sogra, conversei bastante com a minha cunhada sobre isso. Um beijo, Lê, se você estiver assistindo. E eu falei, Lê, eu sou assim. Ela estava comentando, né, que ela também é, que ela também fica muito no telefone. E eu falei, olha, eu só consigo se eu deixar o telefone num lugar distante e vim aqui conversar com você. Agora, se eu tiver aqui meu celular na mão, infelizmente a pessoa está falando, às vezes eu estou no celular. Isso é um vício, isso é péssimo, isso é falta de educação. Então, esse é meu plano para 2018, deixar um pouco esse celular de lado. Sabe, gente, esse ano o canal chegou a 60 mil inscritos. Foi sensacional. Eu fiquei tão feliz, mas eu fiquei tão feliz. Mas calhou de acontecer nesse final de ano que eu falei para vocês que foi tudo abaltado, que eu não consegui fazer nada. Então, ano que vem eu quero fazer para vocês um sorteio, alguma coisa bem legal. Quero muito que meu canal chegue a 100 mil logo. Estou mega ansiosa. Dá aquela ajuda aí. Compartilhe o vídeo. Convido os amigos para se inscrever, tá bom? Então, ano que vem também tenho esse... Tem vários planos para o canal. Quero postar vídeo com mais frequência. No fim do ano, eu tentei postar, eu postei acho que umas três semanas seguidas. Cinco vídeos por semana. Eu queria manter isso, tá? Inclusive, gente, deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal, tá? É bem bacana, porque não adianta nada eu trazer um conteúdo que vocês não querem assistir. Então, deixem aqui nos comentários, que aí eu vou gravando o vídeo com base no que vocês querem ver. Então, vocês aguardem aí, porque eu tenho muitos planos com o canal para o ano que vem. Os cuidados com o corpo, o cabelo, essas coisas eu não coloco em lista, porque como eu disse, é coisas que vão acontecendo durante o ano. Eu já gosto muito de treinar, já gosto muito de me cuidar, então isso não precisa de lista, já virou um hábito, né? Então, quando eu tô bem, legal, treino. Quando eu não tô, paciência. A vida é assim mesmo. E por último, uma das coisas que eu mais preciso é paciência, gente. Eu preciso muito trabalhar a minha paciência. Já comecei a fazer algumas meditações, eu gosto muito. Há um bom tempo eu já faço meditação quiada, né? Se vocês não conhecem ainda, coloque aí no YouTube. Gente, é muito bom. Colocar antes de dormir é sensacional. E agora eu tô tentando trabalhar a meditação mesmo, pra me manter mais calma, pra me manter mais paciente. O Gustavo tá com três anos e eu preciso de muita paciência, né, gente? Vocês sabem. Quem é a mãe aí sabe. E eu amo demais o Gustavo. Eu já era uma pessoa super impaciente antes de ter o Gustavo. Eu não tenho nada a ver com isso. E eu melhorei bastante, né? Tem muito, mas eu ainda quero ter mais. Eu ainda quero ser uma pessoa menos ansiosa, aquela pessoa mais tranquila. Sabe aquele pensamento que, olha, o que tiver que ser, vai ser. Vou trabalhar pra ser o melhor, mas se também não der, não deu. Eu quero ter esse pensamento. Porque, gente, como eu sofro por antecipação. Senhor, tanto por coisa boa, tanto por coisa ruim. E aí acabo descontando isso. Isso me deixa estressada, isso faz meu cabelo cair. Eu fico sem paciência com as pessoas que eu amo. Eu fico comendo demais. Eu como todo o chocolate que tem no mundo e mais um pouco. Então eu quero demais ano que vem trabalhar a meditação aí. Pra trabalhar esse meu lado mais paciente e tal. Meu lado espiritual. Meu lado ficar mais tranquila, mais light, mais suave. E apesar de tudo o que eu passei esse ano. De tudo que aconteceu. De ter perdido meu vô. De ter perdido meu vô que era um pai pra mim. Ai, gente, desculpa. Quando ele saiu do hospital, ele ficou um tempo na casa da minha mãe. Então eu ia muito lá pra casa da minha mãe pra ajudar e tal. Então eu passei muito tempo com ele. No restinho de vida aí que ele teve. E eu aprendi demais. Sabe? Então se antes eu amava e me dedicava à minha família, hoje ainda mais. Sabe? Eu sempre tive isso. Minha mãe sempre me ensinou isso. Que a família é em primeiro lugar. E que a gente tem que amar e tem que respeitar. Mas depois de perder o meu vô parece que... Que isso ficou assim... Muito mais nítido pra mim. Sabe? Então, isso é o que eu quero levar pro próximo ano. Eu quero crescer profissionalmente. Eu quero continuar cuidando de mim. Eu quero trazer muitos vídeos pra vocês. Mas eu quero, acima de tudo, amar minha família. Estar com eles. Viver cada momento. Sabe? Porque depois é tarde. Depois é tarde demais. E aí a gente não tem como voltar. O tempo não volta. Né? Aquela frase prontinha. O tempo não volta. O que volta é a vontade de voltar no tempo. Não tem como. Nunca mais passarei os momentos como eu vou. Era possível de ser super alto astral. Super wow. E eu tô aqui, né? Debulhando. Mas vamos lá. Apesar do ano de 2017 ter sido um ano difícil pra mim. Um ano desafiador. Eu sou grata por ele. Porque eu aprendi muito. Sabe? Eu acho que agora eu tô pronta pra enfrentar o que eu preciso enfrentar. Sabe? Tanto no meu trabalho. Esse negócio de medo. Às vezes eu sentia medo de fazer as coisas. Medo de seguir em frente. Medo de aceitar algum desafio. E agora eu não tenho mais. Agora eu tô aí. Tô pronta pra 2018. E eu espero muito que vocês estejam comigo aí nesse ano. Porque vocês me fazem muito. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo. Pensem direitinho no ano que vocês querem pro próximo ano. Coloquem na vista de vocês. E sigam em frente. Porque tudo que você quiser, você pode. Tudo, 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 tudo. Só basta você querer, lutar e manter o seu pensamento positivo. Tá bom? Um beijo. Não esquece de clicar no dedão. Tchau! Tchau!